4 horas 3 minutos, muito boa tarde, chegamos a Milene Monteiro Modas, você já está vendo coisa linda e eu quero dizer o seguinte, a gente estava aqui olhando a programação de shows na região, agora em novembro, dezembro, tem rodeio bem aqui por perto, Gustavo Lima, Henrique Juliano e claro tem a Gran Expo Bauru, mas antes de tudo, amanhã tem Gustavo Lima, quem vai para o Gustavo Lima amanhã, encontra a roupa certa aqui, quem não vai para o Gustavo Lima amanhã, encontra a roupa certa aqui também, é ou não é Milene, boa tarde? Boa tarde gente, tudo bem com vocês? É isso mesmo, vem todo mundo para cá porque a loja está linda, cheia de novidades para vocês e com um precinho pequenininho, e quem vai para o show gente, eu separei bores, muitas coisas lindas para vocês por apenas R$ 20,00, esse bode que eu estou usando, ele está por apenas R$ 20,00, aliás, vamos aproveitar então e mostrar o seu look aqui, vamos lá, gente, esse bode maravilhoso, por apenas R$ 20,00 e ele tem dois jeitos de estar usando, tá? Ou assim amarradinho no pescoço, ou você amarra ele na parte da frente, dá um lacinho e fica lindo, duas formas de usar, ou tomara que caia, tá gente? Ou amarra ele no pescoço, ele fica lindo gente, veste super bem. Viu, você está usando ele com uma calça aqui também da Milene Monteiro Modo. Isso, e a calça gente, também várias cores, tá? A calça é R$ 40,00 e o bode é R$ 20,00, tá bom? Viu, gostei dessa fenda aqui ao lado. Ai, ela é linda, fica super estilosa, e é uma calça gente, que você usa em várias ocasiões, vai usar ou para você ir no show, ou um dia à tarde, ou então até mesmo para você que vai na praia, piscina, né, que é um look elegante à noite, pode usar também, porque ela é bem leve gente, bem gostosa. Viu, dá para usar lá na Riviera de São Lourenço? Gente, lá em Riviera, chiquérrimo, bem. Dá para usar no Guarujá? É, à noite. É, tá vendo só? Tem tudo para você aqui na Milene Monteiro, que fica na Major Prado, no Centro de Aú, e já já tem sorteio. É aquele esquema que você sabe, marca as amigas aí, chama todo mundo, vai curtindo a publicação, que nós vamos mostrando opções para você aqui. Fale aí Mia, olha, isso aqui é bonito. Muitos bores, tá? São muitos bores, o Lucas já mostrou para vocês, todos eles por 20 reais, tá bom? Bore de renda lindo, que você coloca ou com calça ou com shortinho, por apenas 20 reais, gente, e é maravilhoso, é super, super bem lindo. E agora, vamos para onde Mia? Tem aqui atrás, olha, shortinhos, muitos inclusive, a Mia tem algum aqui separado. Dá um aqui para eu segurando enquanto isso, olha só, você precisa vir até a Milene Monteiro Modas correndo, porque senão você vai ficar sem, tá escutando? É barato, você pode comprar, revender na sua cidade, sabia disso? Mia, diga desse shortinho. Isso aí, gente, eu já tenho muitas clientes que vêm, né, compram. Você pode comprar ou para você, ou para a amiga, ou para revender, ou presente, porque aqui o preço é imperdível, gente. Shortinho, 20 reais. E tem também os shortinhos, tá? Até o G3, 20 reais. Isso é importante, peraí, Mia, isso é importante eu falar, eu acabo às vezes esquecendo. Tem tamanho da moda para todo mundo, dá cá, dá cá, olha lá, ó. Puxa aqui, Puxa aqui, Boni, ó. Tá vendo só, olha só, como estica, não rasga, tem elasticidade de verdade. Eu falo, viu, você tá achando que só porque é barato não presta, você tá enganado. Você tá jogando dinheiro fora, porque aqui é tudo uma maravilha. Aqui na Milene Monteiro Modas você encontra tudo o que você precisa. E a Mia tá aqui perdida procurando o que mostrar para você. Viu, tem tanta novidade, chegaram tantas coisas novas, cores do verão para você, que ela tá assim, ó, extasiada de novidades, né, Mia? É, gente, a loja tá lotadinha de novidades. É muita coisa linda, muito cropped. Todos os cropped são 20 reais, todos os nossos shortinhos são 20 reais. Os nossos jeans, shortinhos jeans do 34 ao 46, 40 reais. Gente, blusa plus, de alça, manga, 20 reais. Vestidinho, 20 reais. Então, vocês se vestem bem, pagando muito pouquinho. Viu, vamos lá nos vestidos, o Lucas vai chegar até no vestido, porque a gente pode chegar aqui, vamos ao vivo, hein? A Milene tá falando com as funcionárias, tá atendendo o pessoal. Ó, aqui nós temos saias, não é isso? Saias? Isso! São saias plissadas, essas saem 40 reais e mais cores da calça que eu estou por apenas 40 reais. E muita gente, muita opção de vestido longo. Não, porque é assim, ó, tem agora, chega o final do ano, tem aquela história, é claro, todo mundo quer branco para o Réveillon, mas e na formatura? Não, mas peraí, e na formatura, como é que faz? Isso! Aí você escolhe um longo lindo, esses longos lindos, gente, por apenas 40 reais. E temos os longos... A Milene, é impossível que você consiga vender um produto dessa qualidade... É verdade. Viu, não tem repetido, não é porque é esse monde preto aí que é tudo repetido, não, viu? É tamanho diferenciado, apenas... Olha esse aqui, outro. Esse aqui é um tamanho maior, gente, por apenas 40 reais, tá? E a qualidade do tecido, minha senhora? Vem pra cá, você não veio ainda? Você mora na região? Tem problema, pode vir amanhã, feriado. Eu moro pra revender. Viu? Você pode vir amanhã, que é sábado, feriado, a loja tá aberta. Olha esse vestido aqui. Esse aqui, ele era 40, ele está por 30, entrou na nossa Black, a gente postou pra vocês, tá? Aliás, quem, ela fica falando, gente, postou? Siga as redes sociais, digita lá, Milene Monteiro Modas, você vai encontrar um monte. Mas é geralmente o primeiro... A rosa sou eu, a cor de rosa. E o que tem status pra você, story pra você ver, com certeza é aqui da Milene Monteiro Modas, que tudo que é novidade, ela vem trazendo e vem mostrando pra você. O que que vamos falar agora? Vamos lá. Olha essas blusinhas, até o GG, gente, estampadinha de alça. Sabe quanto? 20 reais. Viu? Mas tem sem alça, tem com alça. Tem, com manga, sem manga. Apenas 20 reais, gente. Tá demais de linda, né? Demais de linda. Viu? A gente não ia falar, mas não tem como. É porque assim, hoje, tá esse tempinho frio, chuva e tal. Mas amanhã as coisas vão começar a melhorar. E claro que nós vamos falar dos biquínis. Ah, tá vendo? Ah, a Milene tá adivinhando o pensamento. Viu? Hoje só. Hoje não dá pra usar. Se bem que quem tem... Domingo dá. Viu? Quem tem piscina aquecida, não é verdade? Agora, a partir de amanhã, você já vai poder usar. Domingo vai... Domingo vai estar um calor, você não imagina. Olha só. Tá calor. E esse biquíni maravilhoso pra vocês, veste super bem, por apenas 30 reais. Ele é lindo, maravilhoso, super estiloso. Você vai ficar maravilhosa com ele na praia, piscina. E aqui tem muitas outras opções, né, Mico? Ah, caiu aqui. Gente, olha. Um branquinho por apenas 20 reais. São vários modelos, olha, super estilosos. Esse daqui, neon, de amarrar do lado. Então, você encontra de amarrar do lado, com a tira menorzinha. Vou pegar um com a tira bem pequenininha, pras meninas que gostam bem dele fio, ó. Tá vendo? 20 reais cada. Tá vendo só? Aonde você encontra isso? Com essa qualidade. Com tudo isso. Olha lá. E o pessoal chega... É uma biquinha linda. Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom. Estão ao vivo aqui com a gente. Vem cá. É bom comprar aqui? É muito bom. É muito bom. Qualidade dos produtos é boa? Produtos bons, bom atendimento. Eu sou uma cliente bem antiga. Qual que é o nome da senhora? Lourdes. Dona Lourdes. Sabe por quê? Vou aproveitar que a senhora tá aqui. Como é que a senhora chama? Marli. Dona Marli. Vou por... Hã? Não, não... Tá mal vivo. Ela quis tirar a máscara. Acontece, viu? É que tá... Viu? Nós entendemos. Nós entendemos. Ó, é o seguinte. Eu venho aqui toda semana e fico falando pro pessoal da qualidade dos produtos. Fico falando... Fico falando do preço baixo. E às vezes a pessoa não vem porque acha que é só porque é barato não é bom. É ou não é bom? É bom. É bom. É barato. É bom tanto quanto aonde é caro. Então tá... Aí pronto. Tá respondido. Obrigado e boas compras. Viu, gente? Gente, porque fico eu sempre aqui falando que o tecido é bom, a qualidade é boa, o preço é baixo. Às vezes você não acredita. Você tá ouvindo. Quem compra, quem compra fala pra você. E temos um look. É isso, Mi? Nós temos... Temos aí? Isso. A Nicole vai mostrar pra gente esse modelinho lindo de vestido canelado. Gente, ele veste super bem. Muito lindo, elegante. E sabe quanto esse modelinho? Apenas 30 reais. Nossa, olha que bacana. Ele é maravilhoso, né, gente? Fica lindo no corpo. Ele é a coisa mais... Veste super super bem. Olha só que bacana o vestido que você encontra aqui. Dá pra usar com tenizinho, com sandália, rasteirinha. É um modelinho muito lindo e elegante pra várias ocasiões e tem várias cores dele por apenas 30 reais. Viu? Fazer live aqui na Milene Monteiro Modas é uma delícia por causa disso. É tudo ao vivo. Obrigado, viu? É do jeito que a gente gosta. E você sempre ganha? Sim, você sempre ganha. Porque eu quero saber se você já compartilhou com as suas amigas. Já está curtindo a live, marcando todo mundo. O Lucas vai passear pela loja. Porque, Mi, quanta coisa bonita, né? Muita roupa linda e com um precinho bem pequenininho. Porque aqui você se veste bem e paga muito pouquinho, gente. E lembrando, meninas, compartilhe, marque as amigas. Porque daqui a pouquinho vai ter o sorteio. E vai ganhar quem responder e já estiver, já compartilhou e marcou a amiga, tá? Então fica ligadinha. Fica ligadinha. Mesmo porque a gente consegue acompanhar isso, eu já disse isso pra vocês. Já compartilhou? Então tá certo. Tem que compartilhar. Eu tô acompanhando aqui o pessoal que tá assistindo. Ah, olha lá. Viu? Já sei a pergunta. Eu acho que vazou aí enquanto o Lucas tá mostrando pra você. Porque tem até o boné pra você não queimar seu cabelo e a testa na praia, na piscina. Você tá vendo? O bonézinho é o diabo, né? Na verdade, você encontra aqui. É isso que eu falo. Ó, você que não conhece, tá jogando dinheiro fora e perdendo tempo. Precisa vir até a Milene Monteiro Modas pra conhecer e saber que de fato aqui o negócio é bom, que é uma barbaridade. E aí, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Porque a Milene vai perguntar. Temos mais alguma das tantas novidades pra mostrar? Fique à vontade. Gente, nós temos muitas novidades. A loja tá lotadinha de coisas lindas pra vocês. Eu espero todas vocês aqui amanhã pra comprar o seu look lindo. Ou pra passear, ou pra ir no show, ou pra ir domingo na piscina. Enfim, pra várias ocasiões, tá? E eu vou perguntar agora, fazer uma perguntinha pra vocês. E quem tiver compartilhado, quem compartilhou e marcou a amiga e responder, vai ganhar uma peça de roupas da loja de 20 reais a escolher, tá? A primeira que responder. Então, vamos lá. Quanto que custa esse body que eu estou usando, gente? Esse body que dá pra você usar em duas posições, diga-se de passagem, tanto assim como... Como é que chama quando a faixa não tá... Como tomara que caia. Duas posições. 10 reais cada posição. Vintão. Quanto é que custa? Eu quero saber o primeiro que responder. Vai ganhar. Ó, a Milene tá aproveitando pra mostrar aqui, hein? Ih, já ganhou. Simone Palomares. É, Simone. Simone. Parabéns, Simone. Você é maravilhosa. A gente ama você. Ela já é minha cliente, já. É? É. Obrigada, viu, Simone? Um beijo pra você. E eu espero todas vocês, meninas, aqui na loja, porque chegou muita roupa linda. Um beijo. Fiquem com Deus, meninas. Tchau. Viu? Vocês que não ganharam, venham pra loja. Vocês que já conhecem a loja, sabem que podem vir assim que quiser. É aqui na Major Prado. O Lucas vai mostrar mais uma vez pra você a vitrine mais bonita da Major Prado. É a Major Prado. Aproveite, ó. Você pode... Faz assim. Vem você comprar. O maridão fica com a criança, com o seu filho. Fica ali chupando sorvete ali no Pereira tranquilamente. Depois... Ou então vem todo mundo pra cá e depois vai todo mundo pra lá. O negócio é comprar qualidade e economizando. Parabéns à vencedora de hoje, que foi a Simone Palomares. Venha sim aqui até a Milene Monteiro Modas, porque de fato você não vai se arrepender. É uma roupa mais bonita que a outra e você, mulher, vai adorar a loja, né, minha? É isso mesmo, meninas. Vocês vão amar. A gente tá esperando vocês aqui. Então, beijo. Bom final de semana. Bom show pra quem vai no show. E boas compras pra você que é mulher inteligente, mulher esperta, mulher moderna. E vem até a Milene Monteiro. Tchau. Fiquem com Deus. Um beijo. Viu? A gente se encontra aqui na Milene Monteiro Modas, que tem tudo pra você andar na moda.